Olá, professor Thiago Martins mais uma vez aqui na área. Hoje você vai ouvir algum barulho aí de maquita, quebradeira, porque está tendo uma obra aqui perto do estúdio, mas tudo bem, a gente tem que gravar. E a aula de hoje a gente vai falar sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o CISNAMA, assunto que vocês pedem muito, assunto que inclusive eu já gravei aula aqui sobre o CISNAMA, mas a gente vai atualizar e aprofundar a aula que já tem aqui nessa playlist sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, Lei 693881. Mas antes da gente começar a nossa aula sobre o CISNAMA, é claro, deixa teu like, deixa teu joinha, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito, se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para que você fique consciente toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E para que a gente continue aprofundando esses conteúdos para você, fornecendo ele para você de forma gratuita, a tua ajuda financeira ajuda demais. Então você tem duas formas de nos ajudar financeiramente, você pode clicar bem aqui no valeu nesse botãozinho, tá? Que aqui fica mais, fica mais evidente, tá? Clica aqui no valeu nesse botãozinho aqui, ou você pode fazer o Pix diretamente para a gente de qualquer valor, a gente receber o valor de 50 centavos, 1 real, 10 reais, 20 reais, não importa, qualquer valor a gente fica muito feliz e agradece muito, tá bom? Isso é uma forma de vocês abraçarem a gente, eu e a minha equipe, para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, beleza? Então vamos lá, começar a nossa aula. É claro, não posso esquecer, tá? Quero te convidar a conhecer o DAP, o Direito Ambiental na Prática, um podcast que eu conduzo com os meus amigos, parceiros, meus sócios e irmãos, Advance Anquete e Cláudio Farenzena, o link está aqui embaixo, e também para você conhecer o IDAM, o Instituto Direito Ambiental, Instituto presidido pelo meu amigo Cláudio Farenzena, o nosso vice-presidente é o meu amigo Advance Anquete, os mesmos lá do DAP, eu sou o diretor de ensino, então venha conhecer o Instituto Direito Ambiental, inclusive você ainda está na graduação, pode fazer parte do IDAM, tá? O Instituto do Direito Ambiental, Instituto do Direito Ambiental. Agora sim, vamos falar, começar a conversar sobre o SISNAMA. O SISNAMA é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é composto por órgãos e entidades de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, voltados para o desenvolvimento da política ambiental em âmbito nacional, seja na sua formulação, seja na sua coordenação, seja na sua execução. Então nós vamos ver, neste momento, o que a Lei 6938 fala sobre o SISNAMA. Vamos lá, olha só. O SISNAMA previsto pelo artigo 6 da Lei 6938 vai dizer para a gente, olha, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o nosso famoso SISNAMA, que ele vai ser estruturado dessa maneira aqui, tá? Essa maneira aqui que é a estrutura do SISNAMA. Só que antes de falar para vocês da estrutura do SISNAMA, muitas pessoas têm dúvidas ainda ali, principalmente quem está na graduação ali, sobre a estruturação da administração pública, pública, tá? Como um todo. O SISNAMA é composto por órgãos e entidades da administração pública, órgãos e entidades com competência ambiental que fazem parte da administração pública direta ou indireta, seja da União, seja dos Estados, seja dos municípios ou do Distrito Federal. Então só para você rememorar, tá? A administração pública, ela é composta pela administração pública direta e na administração pública direta nós temos os órgãos, tá? Exemplo de órgão dentro do SISNAMA, Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente do seu Estado, a Secretaria de Meio Ambiente do seu município, a administração pública indireta é composta por entidades e as entidades são as autarquias, as que são regra dentro do SISNAMA, tá? A maioria das entidades que estão dentro do SISNAMA são autarquias, mas nós temos também fundações públicas, tá? Fundações públicas com competência ambiental, ambientais. Aqui, esses aqui, as empresas estatais, empresas públicas, sociedade de economia mista, não compõem o SISNAMA, tá? O SISNAMA não é composto por empresas públicas, sociedade de economia mista. Então dentro do SISNAMA você vai encontrar órgãos, que são o Ministério, as Secretarias de Meio Ambiente, as autarquias, por exemplo, IBAMA e CMB são autarquias e nós temos fundações. Alguns estados, em vez de terem autarquias ambientais ou municípios, têm fundações ambientais com competências ambientais, tá bom? Progredindo isso, aqui tá a nossa estrutura do SISNAMA, tá? O SISNAMA é composto pelo órgão superior, que é o Conselho de Governo, logo abaixo vem o órgão consultivo e deliberativo, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, logo embaixo vem o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão central, órgão central, Ministério do Meio Ambiente, MMA. Embaixo vem os órgãos executores, aqueles que põem em prática, aqueles que exercem o poder de polícia ambiental, tá? O poder de polícia da administração pública com competência ambiental, que eu também vou rememorar a você o que é esse poder de polícia. E ali nós vamos ter os órgãos executores, IBAMA e CMB, os órgãos seccionais, que são os órgãos e entidades com competência ambiental dos estados, e os órgãos locais, que são os órgãos e competências, os órgãos e entidades com competência ambiental dos municípios, Distrito Federal coaduna as competências de órgão seccional e órgão local, por óbvio. Então, olha só, como eu disse para você, nós vamos ter aqui o órgão superior, que é o Conselho de Governo, que é responsável por assessorar a Presidência da República em assuntos ambientais, auxiliando diretamente na formulação das diretrizes de execução da política ambiental. Então, o órgão superior, ele também é chamado de Conselho de Governo, tá? Órgão superior, Conselho de Governo, assessora a Presidência da República na formulação e execução das políticas ambientais. Esse conselho é um colégio, seja um colegiado, tem um presidente. O presidente desse conselho é o ministro-chefe da Casa Civil, não confunda, tá? É o ministro-chefe da Casa Civil, porque a gente vai ver que o presidente do Conama é o ministro do Meio Ambiente, que, por óbvio, comanda o Ministério do Meio Ambiente. Então, tem questões, tem concursos e tudo mais, que vão querer lhe confundir, tá? Dizer que quem preside o conselho de governo é o ministro-chefe da Casa Civil, tá? Aqui quem preside o conselho de governo é o ministro-chefe da Casa Civil. Logo abaixo, mas não menos importante, inclusive, é o mais importante dentro do SISNAMA. Na prática, nós temos o órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que presta assessoria e propõe ao conselho de governo parâmetros jurídicos e técnicos adequados, visando dar concretude às políticas ambientais, bem como goza de relativo poder normativo. Apesar de, no texto, ser algo que ficou aqui no final, não é menos importante. Inclusive, é a principal competência do CONAMA. O CONAMA tem duas competências principais. Antigamente, tinha três. Vou gravar um vídeo específico sobre o CONAMA pra você, tá? Antigamente, o CONAMA ainda servia como última instância administrativa, tá? Hoje não tem mais essa competência. Hoje, quais são as competências do CONAMA? Assessorar o conselho de governo, tá? Mas sua principal competência é editar as chamadas resoluções CONAMA. O CONAMA goza de uma relativa capacidade legislativa, ou relativa capacidade normativa, ou relativa capacidade legisferante. É tudo a mesma coisa. Ou seja, é parecido com o que ocorre com as agências reguladoras, que você estuda lá em direito administrativo. Elas também emitem as resoluções. Mas o CONAMA não é uma autarquia especial. O CONAMA é um órgão da administração pública direta. Ele é vinculado ao próprio Ministério do Meio Ambiente, tanto é que é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente. E ele edita as resoluções CONAMA. As resoluções CONAMA são normas ambientais de cunho de natureza administrativa, entretanto, que vinculam a sociedade, vinculam o cidadão, vinculam os órgãos ambientais, vinculam os empreendedores a atuar de forma adequada em relação ao meio ambiente. Elas têm o cunho de especializar as normas ambientais. São normas secundulegem, ou seja, normas secundárias, normas que se aplicam para especializar as normas ambientais. As normas ambientais, às vezes, não trazem todas as nuances necessárias para a sua aplicação prática. Você pode pegar uma resolução CONAMA, você vai ver ali que muitas são muito parecidas com as leis que a gente conhece, como a resolução 237-97 fala sobre licenciamento. Entretanto, outras resoluções vão trazer fórmulas químicas, vão trazer parâmetros percentuais, algo que nós do direito não estamos habilitados a interpretar. São outros técnicos da área da engenharia, da área da biologia, da química, enfim, que interpretam melhor aquelas resoluções. E esse processo de formulação passa por câmaras técnicas, passam por todo um processo de formação dessas resoluções dentro do próprio CONAMA. O CONAMA é tema do nosso próximo vídeo. Eu vou explicar para você como funciona o CONAMA, apresentar para você o regimento do CONAMA. Tá bom? Mas, de pronto, você entende que a principal competência do CONAMA é a formulação de resoluções, as famosas resoluções CONAMA, que tem a aplicação em âmbito nacional em regra. Tranquilo? Beleza? Então vamos continuar. Logo abaixo do CONAMA vem o órgão central, que é o famoso MMA, Ministério do Meio Ambiente. E aqui eu quero fazer um adendo para você. Você vai ver que no artigo 6º, eu vou mostrar para você, isso eu vou repetir para você. No artigo 6º, inciso 3º da Lei nº 6938, ele vai falar qual órgão central é a Secretaria de Meio Ambiente. Esse nome era o primeiro nome quando ainda tinha uma Secretaria Executiva, uma Secretaria Especial vinculada à Presidência da República. Mas hoje não existe mais Secretaria. Eu tenho um Ministério que é maior, mais amplo. Não é uma entidade com autonomia de auto-administração como uma entidade, mas é mais autônomo que uma Secretaria. É um órgão de administração pública mais robusto, vamos chamar assim. Então hoje eu não tenho mais uma Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Eu tenho o Ministério do Meio Ambiente. Contudo, na lei ainda consta lá, tá? No artigo 6º, inciso 3º, com órgão central. Essa é a Secretaria. Por óbvio, você vai ler Ministério do Meio Ambiente. Já aconteceu em questão de concurso público? Recentemente não, alguns anos atrás, mas quando não mais existia essa Secretaria, por mais porque está no texto, o examinador colocou e psilíteres lá. É o órgão central, Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Como não tinha outra questão falando de MMA como órgão central, então aquela questão estava certa, mas tecnicamente errada, tá bom? O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente. Vamos lá, ó. O MMA, o que ele faz? Ele exerce a função de planejamento e coordenação executiva como órgão da administração direta, federal, da execução da prática da política ambiental, tá? E claro, olha aqui, ó. Aqui quem preside o Conselho Nacional do Meio Ambiente é o Ministro do Meio Ambiente, que por óbvio também comanda o Ministério do Meio Ambiente, o órgão central. Aqui embaixo estão os órgãos que põem a mão na massa, os órgãos e entidades que põem a mão na massa. Os órgãos executores, os órgãos seccionais e órgãos locais, tá? Como eu já expliquei pra você. Os órgãos executores são duas autarquias, autarquias federais, o IBAMA e o CMBIU. O IBAMA tem competência geral sobre o Meio Ambiente e o CMBIU, que é focado em gestão e fiscalização das unidades de conservação federal. Os órgãos seccionais são órgãos e entidades estaduais e os órgãos locais, órgãos e entidades municipais. Eles vão exercer o chamado poder de polícia ambiental. O poder de polícia ambiental nada mais é do que o mesmo poder de polícia, que a gente vai encontrar lá, conceituado no Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional traz o conceito do poder de polícia, mas é amplo, é o conceito do poder de polícia administrativo, que nada mais é do que a possibilidade que a administração pública tem de limitar liberdades e interesses individuais dos particulares, ou seja, de verdades e interesses individuais particulares que são de cada administrado, de cada administrado, seja pessoa física ou jurídica, em nome da supremacia e do interesse público, em nome da indisponibilidade do interesse público, e em nome do princípio da obrigatoriedade da tutela estatal sobre o meio ambiente. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre esse princípio. Então, a administração pública, ali o IBAMI, o ICMB, a Secretaria de Meio Ambiente do seu Estado, a entidade de meio ambiente do seu Estado, ou do seu município, ou do Distrito Federal, vão poder limitar as tuas liberdades em relação ao exercício, os teus interesses particulares em relação ao exercício de atividades econômicas que exploram o meio ambiente. A tua relação com o meio ambiente vai ficar vinculada a essa tutela ambiental, porque o poder de polícia ambiental está diretamente relacionado ao princípio da obrigatoriedade da tutela estatal no meio ambiente, obrigatoriedade da intervenção do Estado no meio ambiente. Por óbvio, por ser um ato administrativo, por serem atos administrativos, o exercício do poder de polícia ambiental se praticar através de atos administrativos, ele vai gozar dos atributos de um ato administrativo, presunção de legitimidade e veracidade, hiperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. São elementos ali que você estuda quando vai estudar, perdão, são atributos que você vai estudar quando você estuda os atributos de um ato administrativo. E quais são os objetos desse poder de polícia? São as atividades que exploram recursos ambientais, o exercício de direitos em relação aos recursos ambientais, e também o uso, o uso, o uso de posição de bens que intervenham, que se relacionem com os recursos ambientais. Exemplos do exercício do poder de polícia ambiental. Ó, o licenciamento ambiental, a aplicação de multas, a apreensão de bens, a interdição de atividades, o embargo, tá, de propriedades, por exemplo, embargo de uma fazenda, embargo de uma propriedade. Então, esses são exemplos, tá, exemplos não, são, a explicação é a explicação sobre o poder de polícia ambiental, sobre o exercício do poder de polícia ambiental, e aqui os exemplos de como eu pratico o poder de polícia ambiental. Então, olha só, continuando. Então, esses aqui, do final, da base, órgãos executores, excepcionais e locais, são aqueles que vão exercer o poder de polícia ambiental. Então, agora vai ficar mais fácil a gente ler a Lei nº 6938, no artigo 6º, e identificar os órgãos que fazem parte do CISNAMA. Olha, o órgão superior, Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Olha só, vai aparecer agora o CONAMA, ó, em CISN 2º, órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o CONAMA, com finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida. Aqui o artigo 6º, inciso 3º, que eu falei para vocês, ó, órgão central. Não é a Secretaria, não é a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. Atualmente é o MMA, o Ministério do Meio Ambiente, com finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão central a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Inciso 4º, artigo 6º, inciso 4º. Os órgãos executores. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, o Instituto Chico Mendes, o famoso ICMBio, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Então, olhem só, esses são os órgãos executores, IBAMA e ICMBio. E quem são os órgãos seccionais? Os órgãos seccionais. Ou são os órgãos e entidades dos estados responsáveis pela execução de programas, projetos e controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental. É quem exerce o poder de polícia ambiental nos estados. Os órgãos locais. Os órgãos locais ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades nas suas respectivas jurisdições. Tá, os parágrafos aqui do artigo 6, é importante que a gente leia aqui para que você fique ciente. Os estados, na esfera de sua competência e nas esferas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, ou observadas as que foram estabelecidas pelo CONAM. Gente, olha só. Tá, então, os órgãos ambientais, a estrutura ambiental dos estados e municípios também prevê a existência de conselhos. O COEMA nos estados, por exemplo, que no estado do Pará a gente chama de COEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente. E nós temos os CONSEMAS, os Conselhos Municipais de Meio Ambiente ou outros nomes que também são dados. A maioria das resoluções que os estados e municípios vão elaborar em seus, em seu âmbito, seus conselhos, devem respeitar as competências, devem respeitar em suas competências e devem respeitar as normas que são estabelecidas pelos conselhos, pelas que são estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, nós vamos ter uma concatenação. Por isso, são chamadas de normas suplementares ou complementares. Claro que aquilo que não houver norma dentro do CONAMA ou que for de competência plena daquele conselho, em âmbito estadual, ela não precisa observar e complementar ou suplementar uma resolução CONAMA. Mas a regra é que os estados e os municípios, através de seus conselhos de meio ambiente, suplementem e complementem as normas do CONAMA, tá bom? Parecido o que ocorre com a competência legislativa em matéria ambiental. Vamos continuar aqui. Os municípios observados as normas e padrões federais e estaduais também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Tá? Aqui, no caso dos municípios, obedece o CONAMA e obedece, no caso, se for, por ser aqui no estado, para o COEMA, que é o Conselho Estadual. Vamos lá. Olha só. Isso aqui, órgãos setoriais, é uma dúvida muito grande que os alunos sempre me perguntam. Tiago, o que é esse órgão setorial do parágrafo terceiro? Gente, órgãos setoriais não existem mais. Os órgãos setoriais, hoje, são os órgãos executores. São os órgãos executores. O texto antigo falava assim, ó, do artigo 6º, inciso 3º, tá? Falava o seguinte, ó, os órgãos setoriais são os órgãos ou entidades integrantes da administração pública federal, direta ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo poder público, cujas entidades estejam total ou parcialmente associadas à preservação da qualidade ambiental ou disciplinamento dos recursos ambientais. Não existe mais esse texto, tá? Então, hoje, o que eram os órgãos setoriais são os órgãos executores, tá? Só que não mudaram o texto aqui, ó, do parágrafo terceiro do artigo 6º da lei 6938. Então, dá para que o órgão central, setoriais, seccionais e locais. Então, aqui, você, onde você está lendo setorial, você lê executores, tá? O órgão central, os executores, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer resultado das análises efetuadas e sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. Então, e por fim aqui, tá? No, na lei 6938, tá? Ainda quero continuar com vocês aqui rapidinho. Gente, o SISNAMA, e não só a própria lei 6938, ela é regulamentada, tá? Mas o SISNAMA também é regulamentado pelo decreto 99274 de 90. Tá? Ele vai regulamentar, trazer aqui as competências do SISNAMA, também ele vai trazer as competências do CONAMA, quando a gente for estudar o CONAMA, especificamente, a gente vai voltar a esse decreto 99274 de 90. E o que ele vai dizer pra gente? Ele, principalmente, vai replicar o que está na lei. Vai dizer, olha, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Instituto Federal, dos Municípios, pelas fundações instituídas pelo Poder Público, responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, tem a seguinte estrutura. Aí vai dizer o seguinte, olha, órgão superior, Conselho de Governo, órgão construtivo e deliberativo, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, órgão central, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República, SEMAN, Presidência, esse PR aqui é de Presidência, tá? Mas não é, é o MMA, é o Ministério do Meio Ambiente, como você já sabe, tá? Então, onde você está lendo aqui a SEMAN, você lê MMA, onde você está lendo Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, no Decreto 99274 de 90, você lê Ministério do Meio Ambiente, tá? E olha só, aí ele vai trazer aqui, o SISNAM, inciso IV, órgão de executores, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis do IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, tá? Instituto Chico Mendes, chamado de ICMBio, os órgãos seccionais, órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, as fundações e institutos pelo poder público, as atividades que estão associadas à proteção da qualidade ambiental, e aquelas que o disciplinamento do uso dos estados, bem assim como os órgãos e entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle de fiscalização de atividades capazes de provocar da gradação ambiental, ou seja, os órgãos e entidades ambientais e estaduais, órgãos locais, os órgãos locais ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades referidas no inciso anterior nas suas respectivas jurisdições. O artigo 14, também do Decreto 9927490, ele vai falar aqui como é que se dá a atuação do CISNAMA. A atuação do CISNAMA se efetiva-se-á mediante a articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem, observando o seguinte, o acesso da opinião pública às informações relativas, às agressões ao meio ambiente e às ações de proteção ambiental na forma estabelecida pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o tema do nosso próximo vídeo sobre meio ambiente, sobre direito ambiental. Caberá aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a regionalização de medidas emanadas do CISNAMA, elaborando as normas e padrões supletivos e complementares. Para o único, as normas e padrões dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios poderão fixar parâmetros de emissão, ejeção e emanação dos agentes poluidores, observada a legislação federal. Nada mais é do que você estabelecer normas de gestão, normas de controle da degradação do meio ambiente, evitando poluição. Gente, isso aqui foi a nossa aula atualização. Já tinha uma aula aqui, atualizei, melhorei a aula aqui sobre CISNAMA. Geralmente, essas são as dúvidas que as pessoas têm sobre o estudo do CISNAMA. Perceba que não é difícil, mas é uma aula longa aqui. Já tem aqui praticamente 25 minutos de aula. Estamos exatamente com 24 minutos nesse exato momento que eu falo. Caso você tenha uma dúvida, coloque essa dúvida aqui embaixo. Me manda lá um direct no Instagram, arroba prof. Thiago M, meu Instagram. Tá bom? E no próximo vídeo sobre direito ambiental, a gente vai estudar sobre o CONAMA. Também vamos aprofundar o CONAMA. Tá dentro dessa playlist sobre a política nacional do meio ambiente. E claro, ó, se você assistiu esse vídeo, gerou valor pra você, deixa seu like aqui, deixa seu joinha aqui no canal, tá? Aqui seu joinha aqui embaixo. Descreve se você não tá inscrito, se você não tá inscrito. Ativa o sininho pra que você fique ciente toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. E, como eu já disse, a tua ajuda financeira é fundamental pra que a gente possa continuar desenvolvendo esse projeto de forma gratuita e profunda pra você. Através do Valeu, aqui embaixo. Você clica no Valeu e o YouTube vai te fornecer valores de uma forma totalmente intuitiva. ou então você pode, né, nos fazer um pix aqui para tfmartins, pix.gmail.com ou colocar o QR Code aqui. Você pode aí nos doar qualquer valor que nos ajuda muito, tá bom? Beijo, professor Thiago Martins. Até a próxima.